Então a gente continua com você ao vivo, você vai falar pra gente de uma tentativa de homicídio registrada aqui na cidade. Um rapaz de 19 anos foi atingido por disparos de arma de fogo no bairro São Raimundo. O criminoso, os criminosos continuam sendo procurados pela polícia, Ivan. É exatamente isso, e presta bem atenção nesse detalhe, Saulo. Essa tentativa de homicídio aconteceu dentro de um condomínio localizado na rua Cristal, no bairro São Raimundo, aqui em Governador Valadares. Foram os próprios moradores que acionaram a polícia militar depois que escutaram os barulhos dos disparos de arma de fogo. Neste caso, um rapaz de 19 anos terminou baleado dentro de uma quadra esportiva. Este rapaz, ele foi inicialmente atendido por moradores e depois socorrido ao Hospital Municipal de Governador Valadares. Lá na unidade hospitalar, ele conseguiu conversar com os policiais e disse que dois suspeitos entraram no local sorrateiramente e começaram a disparar, dispararam por três vezes e depois fugiram pulando um muro. Este rapaz, um dos disparos, o atingiu e perfurou o abdômen dele, Saulo. Por isso, o jovem de apenas 19 anos de idade precisou passar por cirurgia. A polícia militar, então, começou um rastreamento para tentar encontrar esses suspeitos, mas eles ainda não foram localizados. A polícia conseguiu descobrir que um dos disparos pode ter sido feito por uma pessoa que é menor de idade. Aí a gente aciona a população que mora ali no bairro São Raimundo, mais precisamente na Rua Cristal, se tiver escutado alguma coisa, tiver visto cor de camisa, bermuda, estava de chinelo ou de sapato, qual veículo foi utilizado pelos suspeitos para fugirem depois da cena do crime. Tudo isso pode ser informado pelos canais oficiais de denúncia da Polícia Militar, que atendem nos números 181 e também 190. A participação da população, Saulo, é fundamental para contribuir com as autoridades policiais a desvendar quem são os suspeitos desta tentativa de homicídio no bairro São Raimundo, aqui em Governador Valadares. Obrigado Ivan Duarte pelas suas informações aqui no Balanço Geral sobre essa tentativa de homicídio no bairro São Raimundo.